Vi, você sabe qual dia é amanhã? Sim, esse é de fevereiro. É, mas só que também é o aniversário da mamãe! Sim, tô empada. E eu fiz uma lista aqui com as coisas que a gente vai ter que comprar. Deixa eu ver aqui. Presente, bolo, balões, cartão. Bom, vamos começar pelo presente, então. Qual vai ser o presente? Já que é pra mamãe, a gente tem que dar uma coisa que tem significado especial. Vi, bora comprar uma coisa que tem um significado muito especial. Que tal vim colar, Vi? Porque a nossa mãe merece. Boa ideia, Cló. Melhor ainda se fosse coração. É, e a gente também compra ela chocolate de coração. Pode ser. Então vamos no shopping agora. Cló, tenho certeza que a mamãe vai amar. E não vai amar, é a nossa conta bancária. Verdade. Então, Cló, compramos o presente. Agora vamos comprar os balões e as decorações. Uhum. Vi, já que o colar vai ser de coração, que tal a gente faz decorações de coração, balões de coração e bolos de coração. Boa ideia, Cló. Qual é esse, Cló? Tem a mãe, que é uma super heroína. Tem as cores amarelo e rosa e laranja. São as cores favoritas da mamãe? Ah, eu acho que você foi compindo com ela. E tem envelope aqui, ó. Eu achei topo, o que você achou? Gostou? Vamos, vamos, vamos. E a mamãe queria ter cabelo rosa. Cló, agora vamos pegar as coisas pra decorar o bolo. Tá, mas tem que ser de coração pra amor. Cló, vamos comprar essas velhinhas que sai aquele confete. E ainda é comestível confete. É. Bora comprar esse espelho rosa pra mamãe pra decorar os corações. Pode até ser vermelho, né? Acho que fica melhor só a rosa. Tá bom. Pô, também. Olha esse daqui. Bota, bota. Amei. Só não acha a cara da mamãe. É. Ó, Cló, tem uns confetes aqui também. Olha, tem uns de coração. Que massa. Ó, todas as velhinhas. Vai dando seus aditantes. Ó, Cló, tem essa daqui, essa de coração. Não é fofa? É. A gente vai levar esse, mas ainda vai ver se tem mais. Meu Deus, olha o tamanho desse confete. É um canhão. Eu sei, né? Bora pegar. Cor, espera. Qual balão que a gente escolhe? Já que a gente tá fazendo tudo de coração, eu acho melhor a gente escolher um de coração. E... Presente, cheque. Bolo, cheque. Balão, cheque. Cartão, cheque. Mas, Vi, ainda tem mais uma coisa que eu quero pra você fazer pra mamãe. Uma lancheira surpresa. Tá, Cló, eu vou fazer. Vi, eu vou ter que tomar banho. Então você faz aí as coisas que eu vou tomar banho, que eu vou lhe ajudar já já. Tá bom, Cló. Vou fazer o bolo com a massa de morango. E eu vou colocar nesse fofinho de coração, pra ficar cor de coração. Vamos colocar aqui. Gente, é muito bom. Agora, na forno. Gente, eu vou colocar a forno em cima dessa bandeja, pra sustentar melhor o forno. Tá, gente. Então eu vou usar essa lancheira aqui. E eu vou fazer um sanduíche de queijo geléia de morango. Que eu acho que vai ficar bem gostoso. Formar de coração, Cló. Eu tenho até fofinho, ó. Gente, ficou super fofo. Só ficou um pouco quebradinho. Aqui, gente, tá pronto o sanduíche. Agora eu vou preparar mais coisas pra preencher a lancheira com coisa que minha mãe gosta. O que mais eu boto aí? Já sei, eu vou colocar morango. Minha mãe adora morango. Gente. Gente, olha que fofo. Eu tô cortando os morangos, aí eu vou e coloco esse coisinho aqui em cima. Que é como se fosse morango, só que sem a parte verde, né? Pronto pra comer. Que fofos. Acho que minha mãe vai adorar essa surpresa. Porque todo mundo, né, a gente faz café da manhã normal, né? Isso não vai ser especial. Olha que fofinho, esse mini pote de Nutella. Vou botar aqui, coloco meus morangos. Gente, resolvi fazer waffles pra minha mãe. De coração, claro. Vamos ver com que fofo. Uau, que lindo. Gente, eu tô achando tão pequeno que eu vou fazer outro. Gente, eu vou colocar esses corações de olhinho. Esses olhos de coraçãozinho, pronto. Porque tem tudo a ver com o tema. Não, até me confundi. Gente, eu vou colocar esse daqui. Como se fosse uma calda, primócrata. Minha mãe adora. Prontinho. A lancheira está pronta. Eu acho que a mamãe vai amar essa lancheira. No dia seguinte. Então, gente. O bolo está pronto. Deu um pouquinho errado quando fui desinformar. Mas tudo bem. Eu vou cobrir e ainda vai ficar bem bonitinho. Ainda dá pra ver que é um coração. É isso que importa. Gente, não dá muito tempo pra caprichar. Porque minha mãe desce já já pra tomar café da manhã. Então eu tô apressando um pouco aqui. Mas tudo bem. E agora eu vou colocar o spray aí. Vai ficar bonito. Porque vai ficar rosa, metálico. E agora. Terminei, então. Não ficou como eu imaginar. Ficou bem neon. Achava que ia ser rosinha, claro. Mas tudo bem. Começa a grader. Então agora vamos decorar o bolo. Eu vou comprar aqui essas varinhas de coração. Só vou colocar o bolo. Sabe? Vou espalhar assim. Agora eu vou encher essas botinhas. E quando você aperta, estoura essa confete. Bem legal. Ó. Agora eu vou colocar a vela confete. Uhul. E aqui, ó. O confete comestível. Coloca aqui dentro. Aí a outra metade do bolo peço. Prontinho. Foi. Tá aqui meu bolo. Pego os balões de presente. E vamos chamar a mamãe. Tá bom. Aqui sabe? Pronto. Agora eu só vou chamar a mamãe. Uhum. Peraí que eu vou chamar. Mãe, vem aqui. Eu quero minha vitamina. Tá bom. Ó, a gente tem que comer. Que lindo aniversário. Obrigada. De nada. Mas mãe, antes do parabéns, eu e Coelho, a gente tem uma surpresinha pra você. Outra surpresa? Uhum. Que essa aqui a gente preparou pra você com todo amor e carinho. É que mãe, já que hoje é dia de semana, você vai sair daqui a pouco pra sala do beach tênis, em vez de um café da manhã tradicional, a gente fez algo mais rápido. Ah, que legal. Ó, que delícia. Lofo, sanduíche, até morango e tem Nutella e como é? O molho. Calda? Calda. Quero ver se a Chloe tá fazendo pra mim ou pra ela comer. É pra mim? Eu acho que eu quero pra ela. Tá bom? De nada. Esse daqui é pra mim. E aí, tá bom? O presente é meu, ela que come, né, gente? Já aqui estamos dividindo, né? A mordida desse sanduíche. Hum. Tá bom, viu, mãe? O meu café da manhã foi coletivo, né? Ou seja, eu vou sair com fome. Vou botar uma Nutella. E aí, mãe, gostou? Eu não gostei. Eu amei! Eu amei! Eu não gostei que vocês comeram só a minha comida toda. Toda nada. Ai, fome não, a gente deixa mais cheio pra você. Ah, não tá vendo? Tem até um rolo, outro loco. Outro loco, ó, que eu comei. E esse parabéns também vai pros nossos seguidores que fazem aniversário em fevereiro. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Minha mamãe! Minha mamãe! Nossa! Cara, isso é massa. Tá bom. Que legal isso. Você vai pegar o bolo ou dá pra alguém pegar? Vou dar a primeira fatia. E agora vamos comer. Gente, como é que a gente vai comer esse bolo? Tá cheio de confete. Vai lá só pronto, vai só pronto. Vai ser lá. Mas uns estão grudados. Esses confetes também são de coraçãozinho, né? Eu posso botar a fatia pra pessoa? Ele tá só no coração, um confete. É. Nem percebi, gente. Isso daqui nem foi planejado. É. São corações estrelas. Esse primeiro pedaço de bolo vai pros nossos seguidores. Ê! Come, gente. Bolo de morango, se vocês gostarem. Tá bom? Quem fez esse bolo pra mim? Não tá bom. Tá maravilhoso. Quem fez esse bolo? Eu. Tudo bem, obrigada. Será que vocês não estão aqui? A gente vai provar o bolo por vocês. É. Tá bom. Tá delícia. Faz de conta que é pra cada um de vocês que estão fazendo aniversário agora em fevereiro igual a mim. E, gente, já comenta aí abaixo qual a data do seu aniversário. É. Mesmo que você não faça em fevereiro, qual a data do seu aniversário? A gente quer muito saber. Uhum. E aqui está um cartão que a gente comprou pra vocês. Obrigada. Obrigada. Olha, gente, que lindo. Super heroína. Mãe, as surpresas não acabam por aqui. Mais surpresa? É. Seu presente, mãe. Opa, adoro presente. Agora vamos abrir o presente. Quem escolheu? Uma coisa. É. Que lindo. Tem nada. Ai, que gosto, mãe. Ai, que lindo, gente. Ai, não gostei. Eu amei. Que lindo. Ainda tem um brilhantinho aqui. Obrigada. Mostra. Ai, é brilhantinho. Obrigada. De nada. Mãe, você percebeu que eu coloco a meia de coração pra combinar com todas as partes da sua decoração? O bolo. Até o confete, que a gente nem combinou. E os enfeitezinhos no bolo. O que mais? Os balões. Os balões. Que lindo. Obrigada. Feliz aniversário, mãe. Obrigada. Eu amei o meu aniversário. Foi muito especial. Gente, tudo bom? Agora eu estou me arrumando. Porque hoje nós vamos pra uma festa surpresa de um youtuber. Que é o JP do canal Maria Clara e JP, gente. Então eu ainda estou de pijama. E eu vou trocar de roupa. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, gente. Eu já estou pronta pra ir pra festa. E eu também. Olha só, gente. Ela até colocou maquiagem, né? Uhum. Então, agora nós vamos ir pro carro. Então, agora nós vamos passar aí na loja pra comprar um gift card pro JP. Gente, nós chegamos aqui na festa. Olha só. Os balõezinhos. Maria Clara e JP. Agora eu vou entrar. Gente, nós chegamos aqui. Aqui está a Maria Clara. Oi. JP não está aqui ainda. É. O que vai ser? Uma festa surpresa. Isso aí. Uhum. Gente, olha que bonita a mesa. Olha só. Os docinhos aqui. Tem uma Maria Clara e JP, né? Ó. Mas é o JP, né? O principal. É. O JP é o principal. É o aniversário dele. Olha só que fofo, gente. As meninas, ó. A gente está esperando o resto das pessoas chegarem. Pra depois o João Pedro chegar, né? Uhum. A gente chegou um pouco mais cedo. Uhum. E estamos aqui. Então, gente. Antes da festa começar, eu vou fazer um desafio aqui com a Maria Clara. Maria, se você conseguir tirar os 10 dólares sem levantar a garrafa, você pode ficar com ele. Mas, Vivi, você coloca a garrafa nos 10 dólares. Não, não. Olha só. Maria! Se você não pega, vai ficar. Você pede. Gente, olha que delícia. A mesa de comidas, ó. Tem marshmallow, frutas. Olha só. E tem uma fonte de chocolate. Posso esperar pra comer. Olha só aqui. Tem os salgadinhos, ó. Cheeseburger, coxinha. Teste aqui. Olha só. Gente, o Jorge topei e o tio Gibson estão quase chegando. Daqui a pouco vai ser a hora de fazer a surpresa. João Pedro vai chegar o aniversário. Chegou o balanço. Olha o pessoal do Family Fun 5 chegando. Finalmente, né? Estamos aqui esperando. João Pedro e o tio Gibson chegarem. Maria! Tá pra ouvir. Surpresa! Surpresa! Nossa, é uma grande surpresa! Parabéns pra você! Nessa prazeria! Nessa prazeria! Nessa prazeria! Parabéns pra você! Nessa prazeria! Nessa prazeria! A gente vai fazer um desafio de quem faz o algodão doce mais bonito. É um copinho desse? É tipo até aqui. Ah, tá. Já sabe tudo, hein, Maria? Eu sei. Peraí. Ixi, mas eu tô com isso aqui. Poxa. Não, algodão doce de chocolate. Algodão doce de chocolate. Gente, olha só. A Maria Clara e a Tia Carol estão fazendo algodão doce com essa marca. Gente, olha todos os sabores diferentes. Esse daqui é tipo amor azul, maçã verde. E esse é pina colada. Isso. Olha, gente, tá ficando muito legal. Será que eu consigo fazer aquele gigante? Olha, e essa é uma... Eu quero experimentar esse tipo. Ah, na minha mão. O chocolate. Eu vou fazer um azul. Vou fazer um azul agora. A Tia Carol vai fazer o sabão azul agora. É conhecido? Vai, Maria. Continua. 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 Olha, gente. Olha como que tá vindo. Olha como que tá vindo. A Maria Clara vai ser a grande campeã de arte no algodão doce. Mostra pra mim. Olha. A Maria agora tá com duas escuras. Já com clarinho e azul. Agora a Rode. Agora a Tia Carol vai colocar Rode. Gente, que legal. Olha que lindo. Esse aí tem que ser do aniversariante. JP. Esse aí foi JP. Qual cor? Verde? Eu vou tentar fazer igual o vídeo no TikTok. O que é isso? Olha, a Tia Carol tá vindo fazer uma flor. É. Vai, gente. A gente vai ver se começa a fazer. Outro. Que top. Ó, Tia Carol é pro. Olha. Volta pra cá a sua flor. Vira aqui, ó. Vem pra cá. Vem pra cá. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha, a Tia Carol fez uma flor. Cadê o Jatapé? Jatapé, gente. Você gostou? Agora eu sei o que vou fazer, gente. Olha. Gente, olha só. Agora eu vou colocar esse pozinho amarelo, que é o sabor de pina colada no meu. Eu acho que eu vou fazer três cores. Primeiro eu vou colocar amarelo pra ser tipo a base da flor. A Maria Clara tá me ajudando a colocar. Eu tô fazendo aqui, né? Ou pelo menos tava tentando fazer, porque não tava dando muito certo e quase caiu. Só que eu consegui salvar, gente. E acabou dando certo. Tá. Olha, gente, agora eu tô sabendo fazer, ó. Tá, agora tá bonito. Agora azul. Maria é a dona do carrinho, ó. Ela vende, gente. De graça. Né, Maria? A pessoa escolhe e faz. Olha como tá lindo, Vi. Tá parecendo um copo melo também. Olha, tá fazendo a flor. Por isso que eu fiz amarelo. Primeiro. Aí tem a laminadinha com o meu doce, tá bom? Que grande. Você tá cheia de clientes, né, Maria? Ai, o meu furou aqui, ó. Tá escolhendo. Tá lindo, Vi. Faz com aquele. Faz igual a Valentina agora. Faz uma flor. Eita, caiu. Caiu? Eu sei. Gente, meu furou. Mas tudo bem. Eu vou fazer isso. Vi tá decorando agora. Eu vou fazer um... Ai, que lindo. Igual os chineses fazem. Decora. Olha. Vira aqui. Viu, gente? Daquilo se transformou nisso, ó. Olha. Ela pode, mãe? Tá lindo. Ficou lindo. Deixa eu provar agora, ver se tá bom. Deixa eu provar, mãe. Ela pode. Esse frio tá muito bonito, né? Tá parecendo uma flor, total. Eu quero fazer o mesmo. Agora eu vou provar. Eu quero ver o mesmo. Você gostou? Qual foi a nota que você dá pra esse algodão doce? Dez. Dez? Gente, vocês estão brincando aqui. Fica pra baixo. Gente, olha. Eles estão dando brownie com sorvete de banho. Delícia. E a tia Ju tá aqui, ó. Colocando aqui. Tem capim pra parte boa do negócio, ó. Gente, esse pedido é um brownie quente. Não, o brownie é um botão de colar. Diferente. Ai, que delícia. Gente, peguei um e agora eu vou comer. Olha quem tá aqui tomando sorvete, gente. Maria tá arrasando aqui no karaokê. Olha ele, vem, vem, vem. Uh! Castigo. Seu cheiro, seja, vai ficar de castigo. E o seu vento não vai ficar dormido. Pra que se recupere e aprenda tudo. Sem castigo. Porque se eu amanhã não repito. Téu, pagu, JP, olha. Gente, meu microfone é muito poderoso. Eu chamei todas as crianças e quase todos desceram. Gente, agora é hora do parabéns mesmo. Estamos esperando o JP. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. JP, 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 JP. Pela pedido, filho. Pela pedido, filho. Pela pedido, filha. Pela pedido. Pela pedido. Pela pedido. Gente, a Glória tá aqui, ó. Doida pra pegar o doce. Pela pedido. Tá bom, filha? É gostoso? Tá bom. Agora eu vou cantar parabéns para o amiguinho do JP. Tá terminando a festa aqui, ó. Sofia e Bella, ó, fazendo a coreografia. S Bernardo, ó, ó drama, ó drama, ó drama Olha, olha, olha. Eu acho que é que eu sou mole a mim.